Deus te é Minha vida está em ti Deus dirá sem as mãos Mostra o bem Meu Deus é o povo que me defenderá Deus te é Eu sei que tu és meu E eu sou teu Eu sou teu Eu sei que tu és meu Nascer em mim Eu sei que tu és meu Olá, gente, sou Pedro de Carvilha Estou aqui reunido com o pessoal do Vocato Nesta vez eu tenho aqui a Ana, a Alessandra Temos o Alisson e a Sueli Nós vamos começar com a voz da base, com a Sueli Deus te é Meu Deus está em ti Meu Deus é o povo que me defenderá Deus te é Eu sei que tu és meu Eu sei que tu és meu E eu sou teu Eu sou teu Eu sei que tu és meu Nascer em mim E eu sei que tu és meu E agora o contrato vai eu e a Juana Deus te é Deus te é Deus te é Meu Deus é o povo que me defenderá Deus te é Deus te é Eu sei que tu és meu Eu sei que tu és meu Eu sei que tu és meu E eu sou teu Eu sei que tu és meu 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 E eu sou teu Eu sei que tu és meu Eu sei que tu és meu E eu sou teu Eu sei que tu és meu Então não esqueça de mandar suas sugestões E se inscreve em mim e também compartilhar, ok? Deus te abençoe, até a próxima!